Uma deputada quer saber o que as pessoas do seu distrito pensam sobre os problemas da privacidade na internet. Para isso, preparou uma amostra de 100 pessoas cujos nomes foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista telefónica. De notar que os números de telemóvel e números não listados não aparecem nesta lista. O escritório da deputada ligou para esses números até terem a resposta de todas as 100 pessoas escolhidas. O inquérito mostrou que 42% dos inquéritos estavam muito preocupados com a privacidade na internet. E perguntam-nos, qual é a maior causa de enviesamento neste cenário? Temos aqui várias opções e a ideia é escolher uma delas. Bom, como sempre, parem o vídeo neste momento e tentem responder esta pergunta. Tentem perceber qual destas opções é que é a maior causa de enviesamento neste cenário. E, eventualmente, tentem perceber se esta porcentagem dos inquéritos que disseram que estavam muito preocupados está sobreestimada ou está subestimada. Então, parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Então, a primeira opção diz que é a ausência de resposta. Bom, não é esse o caso. A ausência de resposta acontece quando uma parte das pessoas que são questionadas sobre uma certa coisa decidem não responder ou por alguma razão não respondem. Reparem que eles escolheram estas 100 pessoas e depois o escritório da deputada, diz aqui, ligou para estes números até terem a resposta das 100 pessoas escolhidas. Portanto, não houve a ausência de resposta. Todas as pessoas responderam a esta questão. Portanto, esta aqui não é a opção correta. A outra opção diz que a amostragem não considerou toda a população. Então, vamos tentar perceber o que é que aconteceu aqui. Nós tínhamos uma certa população, que no fundo são as pessoas que vivem nesse distrito e depois temos uma parte dessa população que são as pessoas que estão listadas nessa lista telefónica. Digamos que estas pessoas aqui, estas pessoas aqui, são as pessoas que estão na lista telefónica. Claro que há muitas mais pessoas. Há aqui uma série de pessoas que não foram consideradas para efeitos da amostragem. Estas são as pessoas que, bem, podem não ter telefone e, portanto, não estão lá na lista telefónica. Ou, eventualmente, têm telefone e o seu telefone está, não sei, está protegido, não querem que o telefone seja público e, portanto, pediram para não estar na lista telefónica. Ou, então, podem ter, tal e qual como nos dizem aqui, podem ter só telemóvel. E, nesse caso, não aparecem aqui listadas na lista telefónica. Então, todas estas pessoas, elas não foram consideradas na amostra. Eventualmente, terão algo a dizer que não está, digamos, representado neste inquérito. Portanto, eu diria que aqui é, claramente, um problema com a amostragem não considerar toda a população. Este aqui é um problema. Além disso, provavelmente, estes 42% dos inquéritos que disseram que estavam muito preocupados provavelmente foi subestimado. Provavelmente, o valor é muito mais alto. Portanto, não considerou todas estas pessoas que, eventualmente, até acham que o problema na internet, o problema da privacidade na internet é, de facto, um problema. Então, eu diria que estes 42%, esta porcentagem está subestimada. Ou seja, a porcentagem de pessoas deste distrito que estão muito preocupados com a privacidade na internet, provavelmente é maior. E, finalmente, temos aqui uma outra opção que indica que o problema foi uma amostra com resposta voluntária. Bom, não foi o caso. Esta aqui é a situação onde, não sei, a deputada podia pôr, por exemplo, um cartaz na rua, em que dizia, ok, quem é que quer dar a sua opinião sobre esta questão da privacidade na internet? Ou que, eventualmente, coloca num website e convida as pessoas a responder ao questionário. E aí, as pessoas podem-se voluntariar para responder ao questionário. E esse é um problema. Porquê? Porque as pessoas que se voluntariam para responder a esse questionário podem ser pessoas que já têm uma opinião muito forte e podem ter uma opinião especial sobre esta questão em particular. Mas aqui não foi claramente o caso. O gabinete desta deputada decidiu escolher 100 pessoas de uma lista telefónica, 100 pessoas concretas. E depois perguntou a essa lista de pessoas uma certa questão em particular. Portanto, aqui não houve um problema de resposta voluntária. As pessoas não se voluntariaram propriamente para responder a este questionário. As pessoas foram escolhidas e depois foram questionadas sobre um certo problema. Portanto, não houve aqui um problema da amostra com resposta voluntária. O problema foi que a amostragem não considerou toda a população. é para a primeira hora. É uma mistura que não eranena. E aí, o conhecimento à essa lista. E aí, o conhecimento a gente se tornou.